Um presente que eu ganhei do Marquinhos PQD e do Jairo Barbosa. Marquinhos PQD, a filhinha dele tinha uns dois aninhos, ele deu uma... Eu cheguei na casa do Marquinhos PQD. Chegou ele lá? Conheci ele através do André Renato. É, o André Renato é... E o PQD sempre foi meu parceiro, muito. Ele deu uma bofetada na filhinha dele. Ele deu uma bofetada na filhinha dele, que a bofetada doeu mais nele do que na filha. E ele sentou e começou a escrever um samba com o Jairo. Faz um lá menor pra mim, por favor. A história desse samba, muita gente acha que eu falo de amor. É a filha falando tudo pro pai. Então, ele sentiu... É a filha falando pro pai. Lá menor. Porque maltratar, que isso, sua linda flor. Olha a filha falando. E apagar, enfim... O meu sorriso de criança. É demais saber... Que te satisfaz... Corrigir um erro... Castigando sem cremência... O meu coração... Não guarda rancor... Não guarda rancor... Só lhe tem amor... Se quer saber... Ela fala assim... Não sou de abusar... Procure entender... O meu mundo é colorido... Complicado pra você... Vem fantasiar... Esses sonhos meus... Alegrando o meu viver... Ela fala... Só quero... Quero... Que você me dê a mão... Já me valeu essa lição... Eu sei que sou seu bem querer... Seu bem querer... E sou... Tão inocente pode crer... Mas consciente pra saber... Que mesmo assim amo você... É a filha falando pro pai... Você vê... As composições... Elas tinham verdade... É... Muita gente não sabe a história... Que isso... Então você vê... Que é uma criança... Falando tudo pro pai...